Hoje com vocês eu vou enfrentar aqui o Mago Gigante, que não fez muita coisa E também o Gradiador de Na Morta, que eu não tava nem esperando pra falar a verdade O bichinho forte, cara, se encerrar esse, deu trabalho Hello guys, aqui quem fala, hello, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chico, é o Elegace E hoje com vocês eu vou fazer aqui algumas missões de vez semanais, vambora Beleza, sendo bem sincero, eu não sei qual eu posso fazer Eu já perguntei pra vocês no comentário, mas por enquanto ninguém falou nenhuma Então cara, eu vou meio que ir pro rumo, pegar alguma aqui e fazer Tá, na real eu vou continuar de onde eu parei, cara No caso eu fiz a 266 aqui a última vez, hoje eu vou fazer a 267 Beleza, eu vou ter que destruir a estátua do inimigo Então no caso ele já tem torre, fica mais fácil o objetivo aqui em mente Versus Tier 2, que é a camada 2 Voltaic Revolt Então é a Revolta dos Voltaic Eu vou enfrentar aqui um grande Magikill, que é também da Revolta dos Voltaic Então Magikill grandão, com 7 de Voltaic Essa eu quero ver, cara, essa eu quero ver E ambas, ambos comandam todas as unidades Beleza, vou desbloquear aqui, vamos no Insane mesmo, cara Porque essa dificuldade geralmente é a que eu jogo Comecei, eu vou de Mineirinho mesmo, como sempre Sobrando 8 pontos, cara Ele vai ter Maguinho, né? Eu também gosto de Maguinho se eu quiser, hein? De Maguinho também daria bom Se eu vou lhe se o Spartan, ia ficar faltando 1 ponto E Zordwart, cara? Zordwart contra Magikill? Eu acho que não é uma boa, até porque ele bate em área Arqueiro seria uma boa, que eu vou bater de longe Mas não 100%, porque se chegar perto eu tô lascado Tô achando que gigante, cara Infelizmente, felizmente no caso, né? Porque eu já usei no outro vídeo Mas gigante eu acho que vai dar a melhor possível Se for só Magikill, cara O gigante vai ser perfeito Então, beleza, eu vou de gigante aqui, ó Volou no máximo Eu consigo evoluir a bolsa do minerador também E ainda consigo evoluir duas vezes a coroa da estátua Mais 2 de ouro segundo por nível Tá, vamos lá ver qual é que é dessa Vou começar comprando aqui 2 Mineirinho Eu vou ficar com 4, então eu consigo comprar mais um 5, beleza? Eu vou sair minerando aqui de começo Beleza, agora eu já posso comprar mais um Deixa eu ver como é que tá lá É, ele já tá com Spartan aqui No caso, então, não vai ser só Mago Eu acho que eu podia ter pegado Arqueiro mesmo, cara Eu acho que eu podia ter pegado Arqueiro Até porque... Realmente, cara, não vai ser só... Deixa eu comprar os dois de uma vez aqui Não vai ser só um Magikill gigante, cara Vai ser as tropas tudo E provavelmente ele vai vir no reforço, cara Não, se eu derrotar a torre dele Estiver quase derrotando Vai vir um Magão gigante Não sei como que ele vai ser O que ele vai invocar Só sei que vai ser um trem diferenciado Porque deixou evidente ali que tem um Mago gigante Então agora, mano Eu tô na espera desse Mago gigante Beleza, meu primeiro gigantão que eu já comprei Deixa eu só ver o que ele tá fazendo Porque, dependendo da situação Não, ele não tá me atacando, não Tô falando que dependendo da situação Tem que ficar esperto Porque senão o cara já sai puxando em mim aqui E aí eu já tomo ataque Beleza, meu gigante chegou aqui Vou comprar o próximo já E eu vou dar uma olhadinha lá Pra ver se eu posso ir pra cima Se ele não tiver Arqueiro Deixa eu ver O pior que ele tem, cara Tava querendo ir pra cima dele Ele tá com 1, 2, 3, 4, 5 Mineiro Eu tô com 8 Então eu tô ganhando Gold mais rápido que ele Mas a questão é que se ele não tivesse os Arqueiro Ele iria pra cima, cara Porque o gigante Com esse 7 Voltaic aqui de perto Opa Andou Ah, não, é porque tá chegando outro Opa Já, já, já Arruxaram aqui de mim O certo é eu ir pra cima do Arqueiro de uma vez Eu sabia, cara Vai dar muito dano Ó, já levei um Sword War Uh, Mineiro Vai batendo Mineiro Sai fora Deixa eu dar o pisão aqui Eu acho que nem Acho que eu podia chegar um pouquinho mais perto Aí, ó Eu acho que eu acerto lá no Arqueiro Não acerto? Hum Pior que tomar dano nas costas é foda Vem Ataca, ataca, ataca Vou atacar, vou atacar Uh, falta um hit Dá isso tomar dano nas costas Vamos pra cima aqui Filha da mãe, cara Tá batendo nas minhas costas, cara Nossa, costa arranca muito, cara 48, você é louco Não, 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 não Para com essa porcaria Pô, o Branco eu fiquei bem no meio, cara Eu fiquei no pior lugar pra você Sim Carma, 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 carma Aí, nossa senhora Aí, beleza Deixa as tropas na frente Só que os Arqueiro até Ó, não, velho O cara virou de... Jogou os caras pra trás, cara Eu fazia de tudo Ó, agora você vai tomar o pisão, hein Eu fazia de tudo aqui Pra tomar o dano de frente Os caras... Não, não, volta Recua, recua Você tá quase morrendo, cara Recua, recua, recua 32 Nossa senhora, 32 Beleza Tá Deu uma... Nossa, cara Mas tá louco, hein Aí é... Aí é complicado Achei que a gente tinha recuado Desistir de me atacar os caras Aí, mano Esse que é indo e voltando Toma esse pisão aqui Então, não vai chegar lá Mas já tomou o pisão Só pra ficar esperto Deixa eu levar esse daqui Ah, não Agora eu vou pra cima Ficar recuando Não, tá louco, hein Toda... Nossa, esse também tá com Voltaic, né Tomei um dano ali que... Meu Deus, cara Não, vou nos Arqueiros, cara Dando isso o resto Eu vou nos Arqueiros Os Arqueiros é muito chato, cara Esse Arqueiro é enjoado Ficar apanhando aqui de longe Então, eu vou dar porrada aqui no Arqueirinho Toma Levou ali Toma de novo O Spartan também vai... Vai pro Beleleão Independente da defesa Eu já posso dar o... Nossa, o pisão aqui vai ser perfeito Olha... Olha isso, cara Eu não vou dar pisão com todos Eu já levei esses mineiros Ah, não Só falta... Olha aqui Já era, cara Levou os mineiros ainda Não, não levei os mineiros Mas beleza Eu não quero chamar o reforço dele ainda Vai ter um negócio do mago lá Sei que lá Então, acho melhor Não abusar da minha sorte Mas já limpei o campo desse, cara Já limpei o campo desse aqui Tô tomando umas freixadas na costa Covardia, né? Mas faz parte da vida Vocês vai vir pra cima de novo, cara Ah, não Tá louco Vocês viessem aqui Vocês iam tomar, ué Meu urinho tá até acabando, cara Meu urinho já tá acabando aqui Olha isso daqui, cara O ouro tá quase no final já, ué Tô mineirando O importante é mineirando aqui Tô com 34 barra 50 já Então, já já eu encho de... É... Tropas Já já eu tenho o máximo possível de tropas aqui em gigantes E eu creio que vai dar bom Cara, esse set volta aqui, cara É muito forte Eu simplesmente dei um pisão lá E os arqueiros, cara Os arqueiros quase morrem já Aí você vai lá, dá mais um tapinha Acabou, cara Imagina se o pisão já levasse os arqueiros, cara Que facilidade não ia ser Não ia precisar nem ir lá atrás Dependendo Se os caras estivessem mais perto Eu só passava no meio ali E dava o pisão Acabou O problema de ter que chegar perto com o gigante Pra dar o pisão, cara É tomar dano nas costas, cara Espero que eu não arranca dobrado, cara Tomar dano nas costas Então, tem que ficar ligeiro, cara Meu gigante já também é um tanque natural, né, cara Ele já foi feito pra tomar um pouco de porrada Porque ele tem uma vida que... Nossa Senhora, é invejável Tá 42 barra 50 Cada um é 5, né Eu vou ter que ver aqui Eu acho que é 5 ou 4 Se for 4 cada gigante Eu ainda consigo comprar mais 2, cara Se for 5 É o meu último, cara Se for 5 é o meu último Vamos ver aqui agora Nossa, faltou 8 de dinheiro, cara Faltou 8 dinheiro 8 de tropa, vamos ver Solta aqui Entrega Entrega Aí, ó 42, 46 Sim, foi 4 Então eu consigo comprar mais um gigante E aí, eu vou tacar, cara Não vai ter o que fazer Eu vou tacar O branco tem um gigante já morrendo Então eu vou... Esses gigantes morrendo Que eu já vou deixar eles pra trás Não, eles vão morrer na frechada, cara Eles vão morrer nas primeiras frechadas Nossa, o ouro sumiu, cara O ouro sumiu Realmente tá acabando os ouros tudo aqui Mas eu já tô com a tropa... Eu já tô com a tropa máxima também, cara Eu tô quase aqui do jeito que eu quero Então eu acho que... Não tem muito problema o ouro acabar, cara O ouro acabar Não, aqui já tá indo embora Já tá querendo ir lá pra morte, velho Se for pra lá, vai morrer Olha aí, olha Nossa Senhora Vem cá, meu filho Vem cá Não vai não, vai não Não vai não, eu já vou tacar Bom que você me ajuda, cara Você serve um pouquinho de escudo Beleza, 50 barra de 50 E, cara, agora não tem jeito Eu acho que eu vou... Se eu soltar esse mineiro e terminar de mineirar Ah, não Vambora, vambora Pegar esse gigantão da frente Que tá morrendo Joga ele pra trás Pega esse outro que tá morrendo Joga pra trás Pega esse outro que tá morrendo também E joga pra trás, beleza Agora eu tanco com esse Que tem uma vida quase basicamente cheia E o de trás vai ficar vivo Pra contar a história, cara Eu vou chegar aqui Os ouros aqui não vão morrer só nos pisão, cara Então eu não vou chegar lá na frente Já tomo um pisão aqui Ah, pego o outro, cara O ruim é eu tô escolhendo o mesmo, cara Cadê o outro, cara? Aí, beleza O pisão aqui também Poxa, eu tô errando o pisão Cadê o que eu tô, cara? Aqui, o que eu tô aqui E ele recuou, cara Ele recuou Eu não precisei nem dar os pisão ainda E o pobre-meu Agora vamos ver o reforço Nossa, arrancou demais Olha essa torre dele indo embora, cara O Rai ainda arranca 60 Oh, chamou, chamou Cadê o gigante? Ali, ó O mago gigante Ah, cara Quebrou um pouquinho minha expectativa Esse mago não é tão, tão gigante assim E ele nem tá me batendo, cara Que que esse mago faz Que ele não tá nem me batendo Eu não vi nem o mago bater Mano Mano Eu Eu não vi nem o mago bater, cara O mago não fez nada Ele é maior, mas Tipo Oi Desfassado, é Que o cara não é de ferro Beleza 267 concluído aqui Bora dar uma olhadinha 268 Eu tenho que sobreviver até o pôr do sol Então É mais uma sobrevivência Eu mineirinho já vou Lembrar disso na hora de envolver minhas tropas Versus Tier 2 Arqueiro Espertano Tranquilo Versus O gradiador De Inamorta, cara Esse é da É de Inamorta, né E o Deathmate Summoning É aquele mata-mata Que fica sumonando lá No caso é sobreviver até o pôr do sol Então é Deathmate mesmo E eu comando todas as unidades Acho que todo mundo comanda, né Tô falando que eu comando todas as unidades aqui Então bora ver como é que é essa missão Como não é insano mesmo E eu tenho 11 pontinhos, cara Como eu não sei ao certo Que que eu vou lutar Mas eu sei que eu vou ficar muito na defesa Eu já vou de mineirinho, cara Sobrando 8 pontos Que eu acho que eu vou tacar esse mineiro no máximo Ou não compensa Cara, eu tô tendo a ideia Eu tô querendo de maguinho Arqueiro eu possuo também, cara Mas arqueiro não tá dando muito bom ultimamente, cara Arqueiro não tá dando muito bom Tá, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou evoluir o arqueiro aqui Beleza Taquei os 3 pontos nele aqui Eu vou evoluir o resto do mineiro aqui Vai sobrar 2 pontos ainda Eu vou tacar na Coruístatua por nível 2 aqui Só que eu vou fazer meio diferente, cara Eu vou usar o mirim da folha Esse daqui pra dar uma desacelerada no inimigo E o resto, meio que tanto faz Até porque eu não vou usar o resto das tropas Beleza, vamos lá ver como é que é esse negócio E o bom que... Nossa, 135, cara Fica 15 mais barato, cara O bom desse set da floresta é isso, cara Eu já vou conseguir formar desde o início Só que a opção principal O melhor que eu poderia ter feito, cara Eu quis dar uma diferenciada, sabe? Só que o melhor que eu poderia ter feito É pegar do maguinho e evoluir do mineiro, cara Eu acho que daria muito melhor Do que essa estratégia que eu tô tentando aqui Porém, eu também quero dar uma divertida, cara Vou fazer um trem diferente aqui Pra ver como é que vai ser E essa musiquinha, cara É uma musiquinha Pô, essa é antiga, cara Essa é a nostalgia, cara Eu gosto Uh, já tá vindo Já tá vindo aqui Tá vendo? Bom que eu comprei os... Peraí, peraí, peraí Andando, andando Cadê os arqueiros, cara? Cadê os arqueiros? Vai pra cima que você não vai bater nos meus mineiros Meu mineiro, filha da mãe O meu mineiro Nossa senhora Eu tô ruim demais, cara Aí, toma aqui Toma um congelamento ali Toma de novo Toma mais um Nossa senhora Tranquilo, beleza? Nossa, comprei um a mais Ô, véi Ah, não Esse daqui, infelizmente, vai morrer Não vai ter como não Eu não consegui nem minerar, cara O cara fica inútil, mano Não, não, não Vamos atacar aqui com o mineiro Quer nem saber, cara Quer nem saber Eu vou pra cima com o mineiro Aqui o tanque tá correndo, cara Ó, ó O mineiro enfrentando o Spartan, ó Vai lá, meu filho Vai lá, meu filho Nossa, o Branco Eu não botei tanque, cara Agora que eu parei pra pensar Não tem tanque, cara Deixa eu controlar aqui Nossa, o Spartan, cara Ó, não Esse visual aqui, sinceramente, cara Incrível, cara Visual incrível Nossa senhora Congeleu o Spartan Ele praticamente, cara Congeleu Nossa senhora Tô tomando muito dano, cara Beleza, deixa eles lutar Porque essa câmera Não é afiada que eu, cara A câmera é melhor que eu Tá sendo arqueiro X-arqueiro O meu arqueiro tá dando Uma travada neles ali Deixa eu comprar mais E esse mineiro que morreu aqui Foi o... O que foi? Ou outro, cara Nossa senhora Ó, as tropas, cara O pior que esse Spartan Ele tá muito bonito, cara Esse Spartan É as tropas antigas, basicamente Tá muito bem feita E eu acho que eu fiz uma péssima escolha, cara Eu acho que eu fiz uma péssima escolha Cara, não vai segurar, mano Não, nossa senhora Que, que, que pobre mão, cara Sai, 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 sai Ai, ai, ai Carma, carma, carma Carma Nossa senhora Quando eu acerto, cara Desacelera mais ainda Meu Deus, olha isso Olha isso, cara Meu Deus, cara Não vai conseguir me bater, oi Vai morrer antes de me bater Toma aqui Nossa, mas eu tô perdendo tempo, cara Eu tinha que tá minerando Meu Deus Eu tô lascado, cara Eu tô lascado Se continuar assim, eu vou perder Se continuar assim, eu vou perder Eu não tenho reforço Agora que eu tô lembrando Leva logo esses arqueiros Tá vindo mais? Nossa senhora, cara Como é que eu vou fazer? Não vai ter como, cara Não vai ter como Vai, ataca, ataca, ataca Pega a posição Pega a posição Mas eu acho que eu fiz uma escolha Não muito boa aqui Nossa senhora Meu Deus, cara Não vai dar, cara Não vai dar Não, recua, recua Não tem como, cara Não tem como se eu ficar de frente É que eu vou perder tudo Toma aqui O bom, cara Nossa, estranho De eu controlar e desacelerar É muito bom, cara Desacelera demais, mano Não, olha isso, cara Olha isso daqui, cara Meu Deus Vai, toma, toma Ele não bate, cara Ele não consegue bater Meu Deus, coitado Nossa, mas eu vou perder, cara Não vai ter como Chamou o reforço Mas como, cara Não tem nem Pera aí, chamou o meu reforço Meu Deus, eu perdi Tem um mouse aqui Ai, ai Carmei, deixa eu tomar um dano Ah, não Vou ter que ir pra cima Não vai ter como Nossa senhora Olha o meu tanque Ah, agora dá Agora dá Agora eu peguei o tanque aqui Já ataca essa lança aqui Nossa senhora Não adiantou nada Não, 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 não Foca aqui, foca aqui, foca aqui Beleza, focou, focou Nossa senhora Se eu não tomar a frente aqui eu morro Se eu não tomar a frente aqui eu morro Eu acho que as Mano Não, não tem ninguém acertando a torre não Mas meu Deus, cara Não vai dar aí muito arquiro, cara Nossa senhora É, já era, já era Perdi, perdi o Ah, não, não tem outro Tem outro aí Vai pra frente Vai pra frente Segura, segura Até o final, filho Não vou desistir não Ah, já era Ah, não, cara Não deu, mano Mais sorte no próximo tempo Ah, que ódio Ah, tá Admito A estratégia foi horrível Mas tinha um Na minha cabeça tinha um fundo de De ideia, cara Mas não sabia que eu ia enfrentar Justo o Spartano Que é bom contra o Arqueiro E o Arqueiro Que bate de longe no meu Arqueiro Tipo, a minha ideia era tipo Ah, o cara Manda gigante Manda mago E o seu Arqueiro vai enrolando as tropas Vem Minion O Arqueiro mata Acerta o mago dele Mata Acerta o gigante dele Desacelera e mata Então, tipo Veja justo que eu não queria enfrentar, cara Beleza, vamos no Insane aqui Ah, e Mano, não, não dá, não Beleza, vou voltar aqui E agora vou fazer a minha ideia Antônio, cara Vou executar a minha ideia aqui Que era usar o Maguinho Tacar ele no máximo aqui E sobra 5 pontos, cara Posso colocar os 5 E peraí Chamou reforço pra mim Vocês falaram que não chamava reforço, cara? Eu li aí nos comentários Vou até colocar aqui Falou que se não envoliçar a torre Não chamava, cara Não chamava reforço E realmente Eu tô lembrado aqui Que quando eu não envoli a torre, cara Não vinha reforço, cara Às vezes eu esperava E lembrava Nossa, eu não envoli a torre E perdia, cara Perdi o jogo Porque não chamava reforço Será que agora chama? Tá, cara Como eu não tenho certeza Vou colocar um na bolsa E... Não, vou tacar tudo na bolsa, cara Eu tô confiando totalmente no Maguinho Então quanto mais Mago eu tiver Melhor Beleza? Vamos lá O problema é que eles têm Arqueiro, né, cara? Nossa, esse Arqueiro vai lascar muito meus Minions, cara Mas pior que o Arqueiro é bom Contra... O Arqueiro é muito forte, cara Contra basicamente tudo Que eu fosse usar aqui Eu tô falando que o Arqueiro é bom Porque no caso Ele iria ter o Espertando na frente Pra ficar tancando, né? E se vier dano de longe O Esperteiro... O Esperteiro... Meu Deus... Eita, já chamou Ah, não, esqueci que chamava rápido, cara Eu não tenho nem... Será que vai dar? Não, acho que vai dar, sim Deixa eu... Esses... Esses primeiros aqui Deixa eu ver se vai... Não, por enquanto tá longe Esses primeiros aqui Os Arqueiro do Castelo levam Mas de resto Eu já vou ter que precisar de uma... Nossa, já tá vindo Mas beleza Agora eu já vou ter o Maguinho aqui Eu acho que eu vou ter que comprar um Sword Art Não aconselhado Mas eu vou ter que comprar um Sword Art Pra dar uma ajuda aqui E é o C É o C mesmo, Maguinho Não tem o que fazer, cara Tem que ser o C Mas vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Já toma aqui Espartano Já toma uma aqui Já invoca outra aqui, beleza Eu vou ter que pegar mais um, cara Só de começo, pelo menos Nossa senhora Eu vou... Mano, eu vou ter que levar essas coisas Toma, toma Toma, beleza Não, eu levei Ah, não Por isso que o Maguinho é foda, cara Um hit eu levei tudo Agora é só enrolar esse Espartano aqui, cara Ah, não Agora eu acabo... Nossa, coitada Eu acabo com ele Agora eu acabo com ele Era só ter invocado ali, ó Beleza, comecei bem E o que me ajudou aqui foi o Sword Art, cara O Sword Art que eu comprei me ajudou muito, cara Se não fosse eles Não sei se seria a mesma coisa Ó, tá vindo mais uma tropa E o Boa Branca vai começar a bater antes que eu, cara Então acho que sai melhor até eu atacar, será, velho? Vou pra cima Porque senão você fica parado Que eu vou só tomar dano, cara E hoje eu vou direto no Zarkia de novo Espero que eu não perca o meu Maguinho Mas... Nossa, ah, perdi Mano É, fiz burrice Fiz burrice Consegui fazer burrice Ah, compra mais um aqui Fazer o quê? Toma uma porrada aqui Beleza Ó, meu Sword Art lá vai tancando, cara O Sword Art lá vai tancando aqui Toma uma porrada aqui Leva os três Nossa, cara Ó, mano Eu não sei se é por causa do raio Ou só o Mago Seco Mas ele leva com uma porrada, cara É muito forte, mano Acabei de pensar numa coisa aqui Eu vou lá pressionar isso lá na parede Não, não, já era Não deu tempo Dá o hit e volta Dá o hit e volta Beleza, defende Eu tenho outro Maguinho Eu não preciso se preocupar muito Espero eles virem um pouco pra frente Toma essa porrada aqui Só de leve Só pra vocês cais perto Nossa senhora, tô tomando hit Carma Ataca Agora tem que atacar Agora não tem que fazer Deixa eu pegar isso Porque... Nossa, eu acho que vou precisar de Sword Art, cara Não tá dando Os meus Maguinhos Não tá tão... Nossa, tá assim, tá assim, cara Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima Eu só não posso tomar dano Do arqueiro Eu tô com três agora A invocação tá muito rápida Se eu bater, já era Acabou Beleza, levei três ali Tranquilo, cara Tranquilo Tô conseguindo manter aqui E agora eu vou ficar lá na frente A minha ideia é ficar lá Nossa, já tem mais, cara Não para de vir, mano Não para de vir Cada vez eu ir mais apertando pra tancar Mas a porrada do Mago é triunfal, cara Nossa senhora, tô chegando muito perto Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Não, não, não Vou ter que recuar Vou ter que recuar Toma uma porrada aqui Meu Deus, vou perder um Mago Vou perder um Mago Nossa, eu preciso do Zordwark Eu preciso Nossa, não Filha da mãe, cara Como que você tá Não, não, não Não, não Não vai matar isso aqui, não Isso aqui você não vai matar mesmo Não, não Compre uns aqui mesmo Não dá nada, não Dane-se Nossa senhora Aí, tô tomando Vai na frente Beleza Comprei uns Zordwark correndo ali Não tá tendo como, cara Tô tendo que comprar os Zordwark Tô tendo que comprar os Zordwark Porque os Magos não estão conseguindo Invocar Minion na velocidade necessária Invoca, invoca, invoca Beleza, beleza Nossa, já tem mais Zerspartan Não, cara Meu Deus, eu não sei se vou dar conta Invoca mais um aqui Meu Deus, é muito, cara Zerspartan Não para de vir, cara Zerspartan Não tanca demais E o Arqueiro fica batendo lá de trás Eu precisei de mais Mago mesmo Se eu fizer uma fileira de 5 Magos aqui Eu não sei não, hein Não sei não Nossa, não vai dar, cara Não vai dar Não, recua, recua, recua Recua, recua Pô, brincos Ó, cara É muito chato falando Mago é muito chato Mago não Ah, não Perdi outro Mago, cara Não, não Recua Recua Dá uma força aqui Isso aqui tá quase morrendo Eu vou ter que recuar, cara Não vai ter como Não vai ter como mesmo Tá, deixa esse daqui no caso Eu vou usar um pouquinho Nossa, olha o tanto de Arqueiro, cara Cadê os Zerspartan Cadê os Zerspartan Eu não tenho Zerspartan, né Essas horas que eu preciso Eu não tenho Zerspartan, cara Eu vou usar um pouco da torre aqui Eu acho que eu usei Nossa Senhora Olha isso Ah, não Já era GG, velho Não vai... Mano, olha o tamanho desse Zerspartan dourado, cara Nem lascando, cara Nossa Senhora Aí, se acertar, matou, cara Nossa Cara, não tem como voltar Mas do Zerspartan dourado Que eu tô enfrentando, cara Esse cara vai... Nossa, se vir mais... Ele vai tankar tudo, cara Meu Deus 320 Vai, vai, vai Nossa, velho Meu Deus, já, cara Já vai levar Nossa Senhora Mano, o que foi isso? Do nada veio um Zerspartan gigante, cara Dourado, cara Gigante dourado Tá, eu já vi Zerspartan dourado, cara Mas Zerspartan dourado gigante, cara Arrancando 240 na porrada, velho Não, não Não dá, não Tá louco com aquilo Tá, essa eu não tava esperando Gostei bastante dessa 268 Eu vou deixar ela pro próximo vídeo Porque vai ter que ser algo mais pensado, cara Deixa aí nos comentários Uma estratégia que eu posso fazer Pra vencer essa missão Com 11 pontinhos, cara Com esses 11 pontinhos aqui O que eu posso fazer Pra tá ganhando essa missão? Porque, sinceramente, não tá fácil, cara Arqueiro Eles não seguram O maguinho Não dá tempo de fazer as invocações O gigante talvez Seria uma boa, viu, cara Mas pensa comigo, cara O gigante lá atrás O Zerspartan tancando E tem o gigante tomando frecha, cara Pensa comigo, cara Talvez o Zerspartan Seja uma boa opção, cara Ou o Zordwart Que você vai fazer uma tropa rápida E consegue fazer um ataque rápido Em cima dos arqueiros, cara Só que, no caso Eu ia ter que deixar o Zerspartan lá na frente Esperando os arqueiros virem, cara Mas eu não sei Vou deixar esse próximo vídeo aí Quem tiver uma ideia legal aí Pode deixar nos comentários Tem 11 pontos Então deixa aí O que eu posso jogar em cada coisa É isso mesmo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou Fui